Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mac e galera bem-vindos de volta a Geopolitical Simulator aqui no canal do ACA Mais do que um prazer ter vocês comigo E galera, no último episódio nós paramos justamente quando nós criamos nossa campanha política Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, nosso programa tá aqui Na verdade até passou um tempo disso, a gente pode ver os demais candidatos aqui A popularidade do nosso programa não é a maior mais, tá vendo? Na verdade tá lá embaixo em 7, a popularidade dos caras tá em 17 Isso é um problema, isso é um forte indício que não iremos nos dar bem nessa campanha Eu tenho grandes dificuldades de jogar esse jogo e ganhar campanhas galera, eu confesso isso, tá bom? Eu sou muito ruim pra ganhar campanhas no geral Mas a gente ainda tem uma grana, a gente deixa uma grana ali separada justamente pra tentar fazer isso O que eu vou fazer galera? Como meu partido tá precisando de dinheiro justamente pra alavancar essa minha campanha Vamos conversar com a galera aqui de novo, pessoas importantes, vamos lá com os homens de negócio novamente Esse cara aqui é o cara que gosta de mim? Não, ele me odeia, né? Esse me odeia, esse aqui ele não gosta muito Então tá bom, né? Vamos marcar uma reunião com esse cara aqui e vamos ver se ele disponibiliza um pouco mais de dinheiro aí Pra que a gente consiga gastar um pouco mais na campanha, fazer mais projetos e tudo mais, né? Beleza, dito isso, vamos aqui dar uma repassada rapidinho no que que tá acontecendo No orçamento federal aqui galera Nosso... na real aqui é melhor de ver, tá? Porque tem um resumo melhor Olha só, nesse momento, nosso crescimento tá em 7,72% do PIB O que é maravilhoso, eu já disse pra vocês, entre 7 e 8 Entre 5 e 8 é um bom crescimento, tá? Porque você dá uma segurada na inflação, não estoura tanto ela Nosso índice de desemprego tá em 11,6% Eu acho que era bem maior, tem caído o nosso índice de desemprego, que é ótimo Nosso déficit nacional... Que? Déficit? What? O 4,32%? Não, isso aqui tá errado, né? A gente vai olhar, isso aqui deve tá errado, não é possível Nós temos uma dívida aqui Uma pequena dívida aqui em relação ao PIB de 85% Vamos dar uma olhada aqui Eu acho que esse déficit aí tá errado, tá bom? De fato tá, né? A gente tem um super... A não ser que eu tenha olhado outra coisa lá e confundido Mas nós temos um superávit aqui de mais de 100 bilhões de dólares, tá? Mais de 100 bilhões de dólares É um superávit muito alto, ainda mais que nós começamos a campanha devendo mais de 100 milhões de dólares Então a gente já superou aí 200 Colocamos 200 a mais bilhões de dólares na nossa balança de forma positiva Além disso, nossa dívida pública, ela caiu aqui pra 88,95%, que é ótimo, certo? Porque essa dívida pública já foi de 90 E nesse momento nós temos, inclusive, dinheiro em caixa Nós temos aqui 12 bilhões de dinheiro em caixa, né? Maravilhoso o que a gente tá conseguindo fazer Contudo, galera, contudo, né? A senhorita inflação tem subido, né? O que que tá obrigando a gente fazer? Justamente subir a taxa de juros Nós estamos subindo cada vez mais a taxa de juros Pra fazer o controle dessa inflação aqui, certo? Muitos de vocês já me deram algumas dicas falando Ah, cara, olha, faça os seus projetos, né? De impulsionar a sua economia nos finais do ano Porque daí a inflação não é contabilizada Bom, todo mundo sabe que na vida real a inflação é contabilizada Mas isso é uma maneira que o jogo calcula as coisas, né? Então, pode ser uma, a gente pode lançar mão dessas coisas assim Outra coisa que eu queria dar uma olhada aqui com vocês, galera É a nossa crise energética Porque a gente tava com crise energética, certo? Vou até clicar aqui Ó, a gente tá com déficit ainda Nós estamos com algumas construções Salvo engano, era energia eólica? Ou era... Eu não me lembro Ou era... Ah, não, era solar Duas energias solares estão sendo construídas aqui Salvo engano, se eu clicar aqui eu consigo ver Não consigo, né? Mas eu consigo fazer promessa de campanha A gente pode prometer algumas coisas aqui depois Vamos fazer promessa... É, posso... Consigo colocar mais? Não, né? Bom, enfim Tem algumas coisas aqui que dá pra fazer ainda, galera Pra cobrir melhor ainda a nossa campanha, tá? A gente vai fazer isso Mas primeiro deixa entrar uma grana aí Porque agora eu vou começar a subir em estádios E lotar essas coisas mesmo, tá? Vamos tentar ganhar a massa aí da galera Ok? Vamos despausar o jogo Deixa as coisas acontecerem um pouco Nosso projeto de política não tá tão bom Nosso projeto de campanha aqui não tá tão bom E por enquanto, do jeito que tá Eu acho que a gente não vai nem pro segundo turno Que é, assim, terrível, tá? Mas, mas, mas... Ok Deixa aí Deixa as coisas acontecendo aí Vamos ver o que tá rolando A cor da seita Não lembro o que que era Ah, máscara cirúrgica Tá bom A gente vai olhar como que tá a questão da... Mais máscara cirúrgica aqui, beleza? E a cor da seita aqui Teste Covid do Brasil Beleza Ah, é verdade, galera Nós esquecemos de dar uma olhadinha aqui Como que tá a situação do Covid, né? A situação do Covid é importante Leito de UTI tem 23% ocupado Ou seja, já começou a subir uma galera aí Pro leito de UTI Máscaras Ainda bem que a gente comprou mais Porque realmente tava acabando, certo? A gente encomendou aqui mais 109 milhões Nós utilizamos 22 milhões a cada duas semanas Máscaras protetoras A gente tá bem tranquilo Não precisa comprar isso por um bom tempo Teste de detecção de Covid, né? A gente tem... Tem... A gente tem teste Não tá ruim, não 607 mil é um belo número de teste, certo? Só que a gente usa bastante também Os 112 mil, tá bom? A gente tem pra alguns meses aí Então por isso que era bom encomendar mais E tudo bem A gente encomendou mais Tratamento antiviral, né? A gente tá utilizando um pouquinho 2.925, a gente tem 95 mil testes 95 mil tratamentos antivirais Então tá sossegado E vacina, né? Não acho que a gente vai utilizar tanta vacina assim Mas a gente encomendou um pouco mais Não encomendou? 60 mil, tô usando 30 Tá bom, a gente vai dar uma segurada E depois, se necessário, a gente compra mais vacinas aí Beleza? Beleza Então o Covid aí tá controlado Reuniãozinha com o bilionário aqui Dá um pauzinho Cafézinho Champanhe Radiante Que tal você falar bem de mim em público? Ah, fala sério Que tal você me apoiar nas eleições? Oh, crap Que tal Te oferecer um cargo de ministro? Ele pode ser o ministro da economia Não é ruim, tá? Só que eu acho que o meu cargo de ministro da economia Não está disponível Então é melhor não oferecer Sou mais rico, mais generoso Obrigado Que tal você financiar o meu partido? Eu estou desculpa Oh, crap Eu não vou conseguir grana, galera Porque o outro cara me odeia mais ainda Ok, pequena aparição do presidente aqui no festival Beleza, aparecemos aí Pedido de adesão da Costa Rica para a América do Sul Adere aí Pedido de reunião com o presidente do Paraguai Reúne aí Teoria da conspiração continua, né? Provavelmente vai começar a atrapalhar a gente Mas deixa lá Deixa correndo lá Provavelmente vai explodir nossa nação por causa disso Mas então aí Falta de espaço no sistema de ensino secundário Tá bom, né? Bom saber A gente vai ampliar esses espaços aí Mas como promessa de campanha Não consigo fazer isso agora Aconteceu coisas boas aqui, galera Olha só A aplicação de um trem em bala ultra rápido Os testes foram encerrados Foram aprovados Sem extinção de todos Nós não fomos os primeiros Mas ainda podemos lucrar muito com elas Quer patentear? Com certeza Patentei aí e vamos ganhar grana A gente desenvolveu isso do escoleto robótico, né? Pra variar Inauguração de um centro de pesquisa multidisciplinar Yes Mais um centro de pesquisa aí Pra dar aquele boost, né? Nas nossas Pra incentivar ainda mais Nossas descobertas aqui Isso faz a nação crescer, né, galera? Vamos lá Tampé eleitoral Pedro Jadeia Favorito nas pesquisas O que é terrível Pedro Jadeia Favorito nas pesquisas Chegou com 14% das intenções de voto Em seu favor Isso é bem ruim Eleições legislativas Você sabe muito bem Que as outras eleições Correrão simultaneamente, né? Neste campo da batalha Também será acirrado Os resultados deverão seguir Na eleição presidencial Vamos analisar com detalhe Cara A gente tá ferrado, tá? Nosso programa Por algum motivo Tem popularidade aqui 7 Tá vendo? Os caras tem popularidade 28 Nossa popularidade 93% Nós já estamos aqui, ó Tipo, já tem 1, 2, 3, 4 Pessoas na nossa frente Tá vendo? Isso aqui significa, galera Não pegar nem segundo turno O que é péssimo, tá? E pra piorar a situação Pra piorar a nossa situação O nosso partido Não tem tanta grana assim, né? O que já complica a vida Certo? Beleza Deixa Sinceramente Não sei Eu quero Vamos fazer uma promessa aqui De campanha Vamos falar que a gente vai Construir Não Vamos falar que a gente vai Aumentar isso aqui Aumentar isso aqui pra 605 650 750 Da galera aqui De hospital e tudo mais Vamos fazer essa promessa aqui Que gera muito emprego, né, galera? É muito bom isso aqui Isso aqui de promessa de campanha O cara não tem um dinheiro Isso é muito ruim Isso é muito ruim As promessas nunca vão dar certo Eu precisaria de mais dinheiro Na nossa campanha Mas enfim, né? É a vida Vamos fazer isso aqui lá em São Paulo Tá bom? Beleza Promete aí Promete aí na quarta de manhã Beleza Beleza Outra coisa de promessa Vamos Prometer Contratar mais Professores aqui também Também é bom Meu Deus Esse número aqui Tá muito zoado, né? Vamos dobrar isso aqui Um, dois, três, quatro Cinco, seis Um, dois, três Quatro, cinco, seis Certo? É um custo bem grande, né? Vamos pra 300, então Pronto Isso aqui ficou bom Isso aqui ficou bom É possível Por que eu não posso fazer isso aqui de promessa? Uai E galera Eu não sei o que aconteceu, tá? Mas nossa popularidade do programa Veio pra 32 aqui Tá vendo? Ah, outra coisa Que é um problema Que vocês já me falaram Isso e eu acabei, né? Não, não Não prestando atenção Isso aqui A votação tá errada Lei proposta Votação acontecerá em 20 do 5 De 4.043 Ou seja Nunca vai acontecer, né? Ah A gente tem que cancelar Esse projeto de lei aqui Cancelar esse projeto de lei E ver no que que dá pra fazer Ou se isso aqui dá pra alterar De alguma forma Não sei se eu teria que falar com a galera Algumas coisas desse tipo O que que eu tô fazendo aqui? Ah, promessa de médicos ali e tal, né? Bom, enfim Acho que aquilo ali Deu uma alavancada Na popularidade do programa, né? Nossa, a popularidade Já veio pra 32 aqui A gente passou todo mundo Vamos ver se a gente consegue Passar esses caras aí Na... Nas pesquisas Vamos ver Reunião com o presidente do Paraguai Vamos ver o que que ele tá querendo Comprar alguma coisa Ou vender alguma coisa Ah, ele tá querendo comprar aves Por um preço maior do que a gente compra A gente vai pedir um pouco mais, né? Porque o cara paga bem mais Ah, manda... Milhão e 300 aqui, vai É, isso aqui Pode ser? Deitou um acordo Que é bem menor do que o que ele paga, né? Então, valeu a pena pra ele Valeu a pena pra mim também News O que que tá rolando, hein? Sugimente uma nova variante na Rússia Nomeada de Rússia Lá vem, né? Lá vem, né? Lá vem Muitos casos da nova variante Rússia São identificados para o Brasil Que não é bom, né? Muitos casos foram detectados em Brasília Yay! Tudo está pronto Vamos lá no campeonato Falar bem pra galera Vamos ver aqui como é que tá a situação do Covid Covid Leitos, nada ocupado, tranquilo Ahm... 93,4% da galera Vacinado Tô usando muita máscara cirúrgica, meu Deus Pelo menos tem bastante aí pra chegar, então tá tranquilo Detecção, como é que tá? Tá tranquilo, eu acho É pra gente segurar mais um pouco aí Tratamento antiviral Tem estoque, a gente não tá usando, beleza Talvez eu pudesse comprar mais, né? Só pra garantir, mas por enquanto eu acho que tá tranquilo Vacina Tem vacina 30 mil Vacina, a gente usa 30 mil, né? Tá tranquilo, eu acho China desenvolveu a RMP Filha da mãe Científico, não entendo o confinamento do Brasil Mantê-la confidencial Nós poderemos comprar os produtos Que dela resultem Mas não aplicá-la diretamente Na nossa economia Enquanto a gente não Não aprender, né? Ok Ok? Associação do Direito das Mulheres Que tá falando bem de mim Então vamos tentar aqui Justamente fazer uma Não consigo fazer reunião com você Ah, tá aqui, né? Pronto, faz uma reunião aí Vamos ver se ela apoia a gente publicamente Isso aí ajuda na nossa popularidade, né? Outra coisa, vamos ver aqui Nossa popularidade tá boa ainda, beleza? Deixa eu vir aqui Falar com pessoas importantes Seria interessante Por exemplo Vamos aqui nos intelectuais Vamos ver se tem alguém que gosta de mim Que tem uma popularidade Ó, esse cara gosta de mim Tem muita popularidade Você vai na ambientalista Vamos tentar marcar uma reunião com ele Tá? Beleza Isso aqui vale a pena Vamos com outra pessoa importante aqui Vamos falar com a galera Da... Não tem nenhum... Aqui, é um atleta Vamos ver se tem algum atleta que gosta de mim Ó, esses atletas aqui gostam de mim Mas não são tão populares Ah, não são tão populares Então não adianta Vamos ver se eu acho outra pessoa aqui, galera Um segundo Pronto, galera Líder da comunidade mestiça aqui Ele gosta suficientemente de mim E é popular, tá vendo? Vou marcar uma reunião com ele aqui também Ver se a gente consegue que ele fale bem da gente Ah, mas eu queria falar com alguém também Que seja artista, talvez Esse cara tem 60%, 68%, 66%, 76% 76% é bom, hein? 81% Esse cara aqui gosta da gente 81% é muito... Esse cara me odeia, né? 81% é bem bom É, eu tô achando que a gente vai com aquele 81% lá mesmo, galera Não vai ter ninguém melhor, não 96% Uau! Você! Pronto Marca aqui e vamos ver se ela fala bem da gente, tá bom? Vamos esperar as reuniões, hein? Ok Rede dos Estados Unidos Dois agentes presos Obviamente Ok, galera Hora da nossa reunião, né? Vamos ver aqui Cafézinho Beleza Champanhe Beleza, ok Engraadora Legal Galera, deveria se orgulhar de você Muito bom Que tal você falar bem de mim em público? Ok, bacana, ok Ah, que tal você recomendar para as pessoas votarem em mim? Não panique Eu vou olhar em mim Ok Beleza, só vai Possível desmantelhamento lá na China Beleza, vamos aceitar e vamos tentar fazer isso Mais uma reuniãozinha aqui com o ambientalista Você tem cafezinho? Não, graças Beleza Cara, é um ambientalista, né? Ah, champanhe Hum, isso não tem que ser desmantelhado Obrigado Hein, beleza Bebeu ali? Já ficou bêbado, né? Tranquilo Você... Tem mais alguma coisa aqui? Não, você tá radiante? Você não é bêbado Legal Ah, que tal você falar bem de mim em público? Ok Beleza Que tal você me apoiar na próximas eleições? Eu me desculpe, mas nós ainda desagradamos Não Ah, que tal você esfiliar o meu partido? Ok Beleza, ok Pelo menos você afiliou aí e deixa o cara aí, né? Tranquilo Beleza, só vamos Galera, fez uma declaração aqui Negócio foi bom, né? Desmantelamento lá na Espanha, só vamos E agora reunião com a comunidade mestiça Tá bom, galera? Ah, café Ah, champanhe Você acha que é razoável? Você sabe, eu estou em uma situação tão difícil Acho que eu irritei o cara sem querer aqui Tá radiante? Beleza A galera deveria se orgulhar de você Isso é o jeito que é E você, sua família, seus companheiros? Não entendi a resposta dele, não sei se foi boa ou não Mas vamos lá Ah, que tal Ah Não tem como você esfiliar o meu partido, né? Que tal você falar bem de mim em público? Hum, sim Nós vamos ver Escute Acho que ele não gostou da ideia Que tal você falar pra galera votar em mim, então? Se não vai falar bem em público, vai falar pra galera votar em mim, pô Eu me desculpe, mas Ok, não adiantou, né? Vamos lá Vamos lá Obrigado, tamo junto Você confia e mexe comigo Eu sou feliz de trabalhar com você e sem dúvida muitos anos É isso aí, ô Paulo Paulão Paulão Júnior Vamos aparecer lá Vamos ver como é que tá a campanha aqui, né galera? Sempre é importante dar uma olhada na campanha Meu Deus, o que esses caras fez, velho? Onde o Pedro tá? Ô Pedro Pera aí, Pedro Para, Pedro Pedro, para Tá bom Ok Eu acho, galera Deixa eu ver aqui na parte da educação Aqui em salário Será que eu não consigo Por algum motivo eu não tô conseguindo fazer promessa de campanha aqui na questão da educação Não sei exatamente porquê Aparentemente não é possível Caso eu for construir, por exemplo O que provavelmente também eu não consigo, né? Porque eu já fiz promessa de campanha aqui Mas e construção? Vou colocar aqui que eu vou construir mais mil hospitais Também não dá Porque eu acho que eu já fiz isso também Ok, ok, ok Deixa eu ver alguma coisa que eu não fiz ainda, galera Um segundo É, galera Por algum motivo eu realmente não estou conseguindo mais mexer no meu programa, tá vendo? Realmente eu não consigo Não sei exatamente porquê A galera ali consegue, né? Fazer mais promessas e tudo mais Mas eu realmente não consigo O que é um problema Se a gente for pro segundo O segundo lugar A gente participa do segundo turno, né? Já é o suficiente pra gente Desmantelamos o negócio Beleza Cafézinho? Champanha? Encantadora? Você é mais bonita ainda Pessoalmente Legal Que tal Se filiar o meu partido? Ok Bacana Que tal Falar bem de mim em público? Ok Beleza Que tal Me apoiar na próxima eleição? Só que antes, galera Deixa eu pedir uma coisa aqui, ó Pá Cadê? Vem? Ou não? Cadê? Ah, tudo bem Eu mudei aqui sem querer, galera Pronto Deixa aquele like Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios Não se esqueça de se inscrever no canal Se você é novo no canal E ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo Tá bom? E agora, de fato Eu quero vir pra cá Eu atropelei as coisas aqui Pra fazer isso aqui, ó Pum Qualquer membro do canal que escrever Hashtag Last Stand Aí Você precisa ser membro do canal Lembrando que você pode virar membro do canal Com apenas 2 reais Você já vira membro do canal E você digitar isso aqui Se você for o primeiro A digitar isso aqui nos comentários O que que acontece? Você vai ganhar um jogo E que jogo é esse? É um jogo que você vai poder escolher Numa lista de mais de 150 jogos Que eu tenho aí Tá bom? Como que funciona? Escreve aqui Me chama no Discord Fala Waka Eu acho que eu fui o primeiro a escrever A escrever Hashtag Last Stand Lá No vídeo Geopolítico Simulator Né? Aí eu vou dar uma olhada Vou conferir Se você for mesmo Vou te dar a lista Você vai escolher Um joguinho lá Numa lista de mais de 150 jogos Tem Capital e Lap Tem muita coisa legal E daí E daí eu vou te passar essa chave Tá bom? Então muito fácil Hashtag Last Stand É a nossa promoção de hoje Tá bom? Let's go, guys Vamos continuar, galera Vamos pedir para ela me apoiar na próxima eleição Eu estou desculpa Mas nós ainda temos Filha da mãe Filha da mãe Tá bom, né? É a vida Oh, 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 oh Especial energética, galera Isso é um problema, né? Eu já tentei lidar com isso A gente já construiu ali Mas não tem muito o que fazer A competição Participando lá Nós estamos esperando A revolta Beleza Beleza Deixa eu vir aqui Vamos Vamos fazer o que, galera? Vamos aparecer na TV Vamos ver se isso aqui Vai dar uma ajuda Para os caras, né? Mas aqui está feio o negócio Aparecer na TV Vamos ver se a gente Dá uma diminuída É, tá bom Não fez diferença nenhuma Os caras pararam de brigar Pelo menos, né? Vamos colocar Ali mais Cadê? Reforço policial, tá? Porque a diferença aqui está ruim Só olha mais lá E vamos ver o que vai dar Tá bom? Beleza Deixa os caras fazendo As revoltinhas dele aí Porque, né? Enfim Valendo os riscos Da nova variante Resultados Com a taxa de infecção Possui taxa de casos grávidos Entre pacientes infectados De 2% E a taxa de mortalidade De 1% Ou seja, né? É basicamente uma gripe Reforço o caminho Tranquilo Electricidade versus gasolina A gente está aí A galera está fazendo zoeira Conversar com ela aqui Cafézinho? Beleza? Champanhe? Cantadora? Sim Ok Honestamente, na minha opinião Você é a maior artista Viva do mundo Isso é realmente Nós parecemos ter Covertido Todo mundo Ok Não tem mais o que fazer Eu pensei que ia dar Para pedir apoio Mas não deu Hum Cara está com 16% Está zoando, né? Como assim, velho? 16% Reforços policiais chegaram Você está acordando As ordens Está tranquilo Vamos falar com esse cara Café? Champanhe? Radiante? Li seus livros? Muito bom Hum Que tal Que tal Hum Que tal você não apoiar isso aqui Vire uma partida primeiro Sim Agora, que tal você não apoiar isso aqui Sim É uma boa ideia, né? Melhor não apoiar Ah, que tal Que tal você votar em mim Ah, incentivar a galera a votar em mim Eu acho que é uma boa ideia, né? Eu acho que é uma boa ideia, né? Filho da mãe Caramba, cara Como é difícil convencer a galera a votar na gente Meu Deus Vamos reunir com esse cara aqui, então Não entende Oferecer suborno na galera de cara Foi sem querer Os clases Foi completamente sem querer Café? Champanhe? Ah, Radiante? Ah, você é um grande contador de história Obrigado Ah, que tal você se filiar o meu partido? Sim Muito bom Que tal você... Falar bem de mim É uma boa ideia, né? Que tal você votar em mim? Eu estou desculpa Eu estou desculpa Sará a pessoa mais velha no país Joana tem algo ali dizer Vem cá me contar Uh Ela não está feliz Ela não está feliz Agora basta Tem que dizer esse imbecil Que tem em mente Haha Ups Dinheiro em excesso 19.6 bi Tá vendo? Quase 20 bi aí de excesso Libertação dos manifestantes Tranquilo Liberta aí que está pouco Deixa eu ver aqui Como é que está a situação, galera Está fazendo aquele velho dinheiro Vamos ver aqui Quanto que a gente tem Em tesouro Mas é o tesouro 30 bi em tesouro Tá vendo, galera? Maravilhoso, né? Como é que está o nosso crescimento? Nosso crescimento Cadê? Melhor ver aqui Está em 7.26 Tranquilo Como é que está a situação da infração? Infração Deu uma estabilizada Começando a querer descer Eu consigo alterar isso aqui? Acho que consigo, né? Aparentemente eu não consigo É, não Consegui Tá bom Mandou lá Beleza Está falando Criação do nome Nos seus programas espacial Estamos juntos Aumenta das juros Preciso aumentar um pouquinho Para dar mais uma descida Nessa situação aí Da inflação, tá? Vamos construir Mais estadas secundárias Mais uma vez aqui A gente vai precisar Tá? Olha o crap Esqueci que eu não estou conseguindo fazer nada Oh, no Oh, no Oh, no Tá bom Ok O da orçamento É, eu realmente estou travado Enquanto não vier a eleição Enquanto não vier a eleição É a vida, galera Sabe o que eu vou fazer? Isso aí é esse episódio Próximo episódio Já é o episódio da eleição, né, galera? A gente já está no dia 2 de outubro aqui Daqui a pouco vem a eleição Não acho que ela vai dar bom Eu sinceramente acho que nós vamos ser chutados Estamos aqui em segundo, né? A gente precisava pegar pelo menos o terceiro lugar aqui Para ir para o segundo torno O segundo lugar para ir para o segundo torno Vamos ver como é que vai ser Tá bom? Mas que um prazer ter vocês comigo Um abraço do Akka E até mais Tchau, tchau